Ernesto! Sim, nós bebemos muito! Não posso mais beber desse jeito! Estou lembrando os copos! Não tinha que fazer os copos, mas tinha a cabeça! Ai! Vamos, vamos, querido! Ui, vai ter a cabeça! Eita! Eita! Você está bem? Hedna! Hedna! Espera aí! Escute! Parece que eu morri! Meu corpo está ali embaixo! Hedna, você está me ouvindo? Estou me ouvindo ou não? Escute! Me deixou deixar aqui! Eu não vou dormir! Que lampe!